Tchigudigudjá, tchigudigudjá, o cabral vai me ensinar. Tchigudigudjá, tchigudigudjá, o cabral vai me ensinar. Fala, minha rapaze linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha rapaze, eu vou te ensinar como que você faz pra encontrar a cadeia principal. Esse bagulho que eu sei que faz você... Coé, cabral, isso é difícil pra caramba, mané. Para de bobeira! Eu tenho certeza, minha rapaze, que se você assistir essa videoaula, você vai sair daqui jogando e você nunca mais vai errar isso na Química Orgânica, suave? Mas, minha rapaze, como é muito importante, cara, você deixar esse like no vídeo, porque dessa forma você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, então ele vai mandar pra mais pessoas, suave? Então ajude, faça com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas que, assim como você, precisam de ajuda na Química da Escola, suave? Então agora vamos pro vídeo, rapaze! Bom, minha rapaze, vamos jogar, vem aqui, vem, cadeia principal, beleza, galera? Como o próprio nome sugere, é a parte principal da minha cadeia carbônica, beleza? A cadeia principal, minha rapaze, é um pedaço da cadeia carbônica que vai ser muito importante você destacar em termos de nomenclatura, suave, galera? Então essa daqui é uma habilidade muito importante, galera, pra você aprender nomenclatura na Química Orgânica. E eu, Cabral, gosto de definir minha rapaze linda cadeia principal como sendo a maior sequência contínua e possível de carbonos, tá? Que vai possuir, galera, em ordem decrescente de prioridade. O maior número possível de grupos funcionais, o maior número possível de insaturações, ligação C, dupla C ou C, tripla C, ou ainda o maior número possível de ramificações. Suave, galera! Então agora nós vamos treinar aqui com alguns exemplos, pra gente jogar demais. Se liga só, minha rapaz, esse primeiro exemplinho aqui, ó, joga, joga. Cabral, eu quero a maior sequência. Cabral, aham. Minha rapazinha linda, se você quer a maior sequência, então você vai de uma extremidade à outra. Então tá aqui, Cabral, ó, um, dois, três. Tá aqui, então, a minha cadeia principal. Minha cadeia principal é aquilo ali. Pronto, suave. Agora, Cabral, em exemplo, em dois, ó. Eu quero a maior sequência, então eu posso ir de uma extremidade à outra, ó. Um, dois, três, ou ainda um, dois, três, dá no mesmo, tá ligado? Então tá aqui, ó, a minha cadeia principal. E aí, se ligou, se ligou, maldô. Esse carboninho que ficou fora da cadeia principal, ele é chamado pela química orgânica de ramification, que é ramificação em inglês, joga. Agora, Cabral, e aqui? Pô, Cabral, aqui eu não sei, mané. Vamos lá, então, pra você não errar jamais. Mas, Cabral, eu quero que a insaturação faça parte da cadeia principal, não é? Então eu já sei que esses dois carboninhos aqui, ó, eles terão que fazer parte da cadeia principal. Não tem a menor dúvida disso. Então eu vou começar dessa extremidade, ó. E aí, quando eu vou nessa extremidade, ou eu posso chegar até essa, ou eu posso chegar até essa. Vamos testar, ó. Se eu começo nessa, que é um, dois, três, quatro. Mas se eu vou pra outra, que é um, dois, três, quatro, cinco. Opa! Então tá aqui, Cabral, essa extremidade ganhou, Cabral. Essa extremidade aqui é a maior possível, tá vendo aí? E que possui as insaturações. Sweet, galera. Joga. Agora, Cabral, iniciei outro exemplinho aqui, ó. Vamos lá, então. Primeira possibilidade, um, dois, três. Agora a segunda, um, dois, três, quatro. Ganhou. Então tá aqui, minha rapaz, a minha cadeia dita principal. Então, galera, não tem caô. Se eu quero sempre a maior sequência contínua possível, eu vou, cara, de uma extremidade a outra, sempre. Sweet, galera. Agora, quando uma cadeia for fechada, geralmente, minha rapaz, a cadeia principal é a parte fechada dessa cadeia. Sweet, vai lá, minha rapaz, dá aquele print maravilhoso. Vai, 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 vai. Printa aí. Printo. E aí, minha rapaz, entendeu tudão, mané? Fala comigo, você entendeu tudo? Então deixa nos comentários aí se você entendeu tudão, e a gente vai trocar uma ideia, tá? Minha rapaz, e mais uma vez, deixa o like, porque dessa forma você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo, ele é relevante demais, tá? E eu espero de coração, minha rapaz, que essa aulinha tenha sido pra você, porque ela foi pra mim um momento de muita e muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração, é nóis. Valeu, rapazê! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto